Essa aqui é a obra missionária, as visitas matinais que nós fazemos, isso aqui é uma obra de fé, só para você entender, nessa obra matinal, visitas matinais, rotineiras que nós fazemos no sábado, eu e a missionária Gilvacy, se você vê a veste dela, veja aí, veja as nossas roupas, veja como é que está o gabinete do carro, que cor, só para você ver, o pó aqui é grande, nos sítios, nas fazendas, em busca de alma, o negócio aqui, vai a campina, como está, não chove, está com algumas semanas, o pó grande, nós vamos dar uma paradazinha, aqui agora, para bater um pouco a poeira, porque estamos chegando, em um novo sítio aqui, em um novo povoado, e nós vamos dar uma paradazinha para bater a poeira, porque é muito pó, é muito, o investimento é alto, só para você ver as nossas roupas, aqui a roupa, estamos batendo aqui a poeira, o pó, é muito pó, aqui a imagina está fazendo uma prédica, é muito pó, a poeira está chegando, tem alguns companheiros que estão chegando, você está vendo, aqui é a guardinha, e nós vivemos, abre a porta aí, missionária, a porta do carro, por favor, para nós mostrar a poeira, o pó, a cor do carro, como é que está, só para você ver, veja, olha o pó aqui, como é que está, nós vamos bater um pouco, é muito pó, é muita coisa, e nós estamos batendo pó da coisa, porque estamos chegando aqui, povoado, olha a cor do carro, como é que está, só para você ter uma base, carro missionário, para fazer esta obra, e tem essa região quase toda aqui, a de Sintiante, para nós vivermos e vivenciarmos o evangelho das boas novas de salvação, tem esse povoado quase todo que você está vendo aí, você se cerca aí, e nós estamos a evangelizar nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe, e contamos com as vossas orações, e com as vossas contribuições, que Deus abençoe.